Doenças inflamatórias intestinais acometem aproximadamente 1 milhão e 600 mil brasileiros. Olha que coisa séria! Um especialista ouvido pela nossa reportagem, ele dá dicas de alimentos que ajudam na prevenção de algumas doenças. Tá tudo aí! É, tá tudo aí! Balança a reportagem! Muitas frutas e legumes fazem parte de uma alimentação saudável e podem prevenir algumas doenças, principalmente as intestinais. E há consumidores que estão de olho na saúde e procuram alimentos que contenham fibra. A batata doce, a batata comum, o inhame, que é muito bom para a saúde, é depurativo para o sangue. Então a gente que chega a uma certa idade, a gente tem que procurar alimentar-se bem. Quando a procura pelos alimentos de feira, por exemplo, é alta, quem comemora são os comerciantes. Sempre teve uma saída boa, porque o pessoal que gosta de frutas, nessa época da mexerica pocã, como ela tem muita fibra, então quem tem o intestino ressecado, geralmente sempre procura para a mexerica pocã para levar, assim, suas vantagens no dia a dia do intestino que é ressecado, aí o pessoal compra muito bem a mexerica pocã. Este nutricionista explica sobre alguns alimentos que ajudam na prevenção de doenças inflamatórias. Você não precisa de evitar as frutas e legumes. Tem algumas frutas que a gente chama de frutas de cores, cores mais vivas, que elas são mais propícias a ajudar na melhoria. Mas é de forma geral, é alimentação saudável, frutas e legumes. Lógico, isso vai depender de cada pessoa, de cada situação, qual é o padrão da infecção que está no intestino, para poder demandar a quantidade de fibra, porque ele precisa de uma quantidade boa de fibra para poder fazer essa curetagem desse intestino. Cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas sofrem com doenças inflamatórias intestinais no Brasil. Os dados são da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. E o mês de maio é voltado para as campanhas de ação e conscientização sobre essas doenças. Quanto mais você comer de fibra alimentar, melhor vai ser a motilidade do seu intestino. Vale lembrar também que as pessoas utilizam muito o comer fruta pensando que é somente a fibra. Mas a gente sabe também que essa questão de constipação, ela é totalmente funcional para a quantidade de água. Às vezes a pessoa deixa de ingerir a quantidade de água e vai continuar comendo fibra e não vai ter funcionalidade do intestino. Então também tem que regular a quantidade da água ingerida. O nutricionista orienta que se a pessoa não quer contrair algum tipo de problema no intestino, certos alimentos devem ser evitados. Qualquer tipo de alimento condicionado, o que a gente fala, os alimentos embalados, devem ser evitados. Os alimentos mais utilizados tem que dar preferência para os alimentos naturais. É sentir o sabor natural do alimento. É frutas, legumes, verduras, a linha de proteínas que são as carnes. Evitar a carne vermelha e mais para as carnes brancas, carne magra. Uma boa opção seriam os peixes e o frango. É, já na segunda a gente escutar evitar a carne vermelha para quem passou o fim de semana no churrasco, está aí o recado do especialista, né?